Bora, bora, porque amanhã a gente vai passar. 1, 2, 3 e vai! 1, 2, 3 e vai! Perdi o pé no Bender, mano. Pô, meu clipe tá soltinho. Foi maneiro, vai ficar um vídeo maneiro. Até ali a mesa. Viu até a mesa? Perdi você no Bender, no salto, porque eu perdi o pé. Caralho! Não tem mais... Ali no Bender, não tem mais raízes assim. Caralho, tô muito alto na mesa. Tem uma parada muito escrota ali no Bender. Na turma.